Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje eu tô aqui em Caxias, vim gravar pra vocês aqui no Amigão. Vocês me pediram muito pra vir no novo Amigão de Caxias, então eu vim gravar pra vocês. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Vamos lá pros nossos achadinhos. Gente, eu acho esses cestos muito legais. Eles desmontam se eles estiverem vazios. Mas eu sou apaixonada nesse daqui de grid, tá? Esse daqui, que tem um suporte pra colocar ele. Esse com suporte, qualquer um dos três, é 50 reais. Quer dizer, qualquer um dos dois, né? Que só tem duas estampas. Ah não, tem mais estampa ali, ó. Aquelas duas também. Qualquer um desses é 50 reais. E aí tem também aqueles que são mais comuns, redondinhos, que ele desmonta e não tem suporte. Gente, esses daqui estão 25 reais. Tá bem barato, né? Eu já vi por 30, então 25 tá bom o preço. Esse aqui é diferente, né? Acho que esse daqui fica legal em quarto de criança, né? Pra organizar brinquedo. Gente, teve algumas de vocês que estavam pedindo pra eu mostrar aparelho de fundi. Então eu vou mostrar esse aqui, ó. Esse é de inox pra fundi com 10 pegadores, né? Pra 10 pessoas. 70 reais. Eu gostei também, olha, desse moedor de pimenta aqui. Achei bem bonito ele, bem diferente, né? Assim, com essa parte cinza. Eu nunca tinha visto. Só tinha visto ou todo transparente ou de madeira. Aí esse daqui é legal. Tá 18 reais ele. Olha, eu nunca tinha visto isso aqui em Madureira, ó. Aqui em Madureira, ó. Aqui no Amigão. Ó, 130 reais. Mas aquele kit de cozinhar, eu esqueci o nome disso. Mas vocês sabem do que eu tô falando, né? Pra pendurar na parede, pra escorrer a louça. E também usa pra enfeitar, né? Você pendura os talheres e toda a louça. Fica muito prático. Eu gostei. E ele dá 130. Dá pra 11 peças, 11 coisas. Gente, tem todas aquelas formas que eu mostrei lá no outro Amigão. São as mesmas, então eu não vou mostrar igual. Se você quiser ver com mais detalhes, eu no outro vídeo eu mostrei todas. Elas estão 16,99. Essas formas assim, ó, desenhadinhas. Eu amo. Não tem nenhuma, mas eu ainda vou comprar. É porque eu vou comprando outras coisas, aí acabo deixando isso aqui pra depois. Olha, tem essa parede inteira aqui de panelas, ó. Achei muito legal. Tem muita panela. E os preços são bons, tá? Tem essa cassarola aqui, ó, 65,90. Antiaderente. Achei que o preço tá bom. Elas são boas mesmo, sabe? Olha, gente, a Bombonier. 20 reais essa daqui. Muito bonita, né? Muito linda ela. Tem essa daqui também. É maior zona, 20 reais também. Essa menor tá 15. Olha que lindeza isso aqui. Olha isso aqui, lindo pra botar fruta. 30 reais. E tem essa outra aqui também de 50 reais. Que lindo. Todos os dias cultivo os meus sonhos. Muito bonito. Tem esse também. Comece com um sorriso. Lindo. Eu amo essas frasezinhas. Tem essa daqui também. Achei essa daqui muito legal. Lá é onde o Wi-Fi conecta automaticamente. Muito legal essa frase. Tem outros aqui, ó. Siga em frente e seja feliz. E esse tem frase. Esses aqui de frase, ó, tão 10 reais, tá? Achei lindo esse daqui, ó. Eu cuido de você, amor. Você cuida de mim. 16,99. Olha esse quadrinho. Que lindo. Liberdade. Eu achei muito bonito, ó. E você faz a composição. Tem o outro aqui. Dá pra fazer três quadrinhos. Entendeu? Aí você vai montando. Eu achei muito bonitinho. 9,99. Bem barato. Também tem esse outro modelo. Que é o mesmo estilo, mas é mais claro. E o desenho é diferente. Olha, gente. Tá a mesma coisa lá do Via Brasil, ó. 20 reais a jarra. Tem azul. E tem essa cor aqui também, ó. Que linda. Muito bonita, né? E muito barata. 20 reais a gente não acha. Só que só tem essas duas cores mesmo. É. Só tem azul e vinho. Aí tem umas transparentes aqui. Eu queria muito uma desse modelo, só que transparente. Não encontro. Então, eu tô pensando em levar uma dessa aqui. Não sei. O que vocês acham? Olha, essa daqui tá 30. 29,99. Aí, não sei. Olha, gente. As tacinhas aqui, ó. O jogo com seis unidades. Tá 60 reais. Dessa daqui. E tem a outra também. Essas daqui não tinha lá no Via Brasil. Aqui também, ó. 60 reais o kit com seis taças dessa daqui. Muito lindas. Olha, gente. Tacinhas de sobremesa. Duas por 25 reais. Achei bem bonitinha ela. E também tem os potinhos pra tempero, ó. Igual o meu. Esse daqui são... Esses daqui são iguais os meus. 3,99. Aí tem os potes maiores, olha. Tem esse. Dá mais tempero, né? 3,99 também. Nossa, o mesmo preço. Do menor, né? Tem esse. Que bonito. É normal, né? Mas é bonito. 5,99. E esse maior aqui, de 900 ml. 7,99. Eu tenho um desse. Só que eu peguei do meu... Um pote de palmito que eu tinha comprado. E usei pra botar o alho batido. Então se vocês não usarem aí nada que vem no vidro, vocês podem comprar aqui. Achei esse daqui muito bonito também. Nossa, achei que ele era de plástico. Mas não. Olha, isso aqui é a cara da Soraia. Viu, Soraia? Soraia é minha amiga. Vintage bird. Ela é rosinha, com passarinho e ainda escrito vintage, né? Bem a cara da Soraia mesmo. Ah, gente. Tá 20 reais. 19,99 esse pote aqui vintage. Achei fofinha essa caneca. 15 reais. Vem na caixinha. Tem amarela também. Ah, e tem essa azul. É azul ou é rosto isso aqui? Eu vejo azul. Olha, achei 10 reais. Achei 10 reais, mãe. Pra você. Não dá pra levar nem um prato. Olha, gostei desse pegador aqui de bambu. Gostei dele. 5 reais ele. Barato, né? Aí aqui estão todas as coisas de bambu que a gente ama. 20 reais, ó, a tabuinha pra fazer mesa aposta. Deixa eu ver. Tem mais aqui, ó. Tem essa com duas alças. Essa daqui tá 30 reais. Eu amo essa redonda. Eu tenho uma, né? Redondinha assim. Não é igual, mas é parecida. Amo essa daqui. Essa daqui, 30 reais, tá? Olha, gente. Eu amo isso aqui. Eu sempre que eu vejo isso aqui, eu fico apaixonada. 11,99 esse aqui. Achei muito fofo esse planner. Mais prático que o meu. O meu é mensal. Só que aí eu nunca planejo o mês inteiro. Eu planejo mais a semana, né? Esse daqui eu achei mais legal. E muito bonitinhas as cores, né? 35 reais. O mesmo preço que eu paguei no meu. O meu é tipo aquele ali de baixo, ó. Só que sem ser marmorizado. Aquele ali tá 35 também. Gostei desse quadrinho aqui, ó. Casa, comida e wi-fi liberada pra botar a senha. A wi-fi e a senha aqui. Achei muito legal. E esse quadrinho tá 15 reais. E esse quadrinho tá 19 reais. Gente, eu achei isso daqui muito lindo Olha que fofo É um tronquinho de árvore com coração E pra botar a vela em cima Ele já vem com a velinha de LED Muito fofo R$30,00 esse daqui E com um só Acho que é R$12,99 Não, com um só esse daqui É R$17,99 Ó, com um só Eu acho que eu vou levar um desse de um só Lindo, né? Tem de vários desenhozinhos Esse é de coração Olha, gente, que eu tava mostrando pra vocês O tronquinho de árvore pra botar a vela Que eu amei, muito lindo Vem com essas duas velinhas Achei muito fofo Tô na caçula aqui de Caxias E tô vendo essas coisinhas de palha aqui Que eu amo, cês sabem E olha só isso aqui Tá R$10,00 Eu acho que aqui tá como descanso de panela Mas eu vou usar como suplá Porque ele é grandinho E aí dá pra usar Até peguei meu prato aqui Pra poder medir E ficou bom o tamanho Então vou levar ele Eu amei esse daqui Achei perfeito Mas hoje eu não posso levar não Porque é R$23,00, um Eu precisaria levar pelo menos dois, né? Então hoje eu não vou levar não Levar desse daqui que tá R$10,00 Levar dois Aí, olha só Achei muito fofo essa cestinha aqui de pão De limão Muito bonitinha R$20,99 E aí tem de laranjinha também, ó Mas eu gosto mais do de limão Tem essa pequenininha R$10,00 também Bonitinha pra fazer na mesa aposta Botar pão de queijo, né? Fofa Aqui, ó É o trio da cesta Organizadora Dá pra botar planta Dá pra botar o que você quiser Dá pra botar no banheiro R$23,90 Às três Ó, aqui tem os tamanhos Tem essa cestinha também Mas aqui ela tá sem preço É, e tem essa daqui também, ó Bonitinha, né? Essa daqui tá R$15,99 Aí tem de outras cores ali, ó Tem rosa com amarelo Rosa com verde E lilás Amarelo e verde Ela assim Dá pra botar fruto Dá pra botar pão É ótimo Gente, a caçula Já tá cheio de coisa de Natal Ó, achei isso daqui muito bonito Esse daqui, ó Tá R$66,00 R$66,99 Aí tem a guirlanda mais comum também Mas essa, ó R$35,00, tá? R$35,00 Muito linda Tem essa menor É, ela é menor Mas é mais cara Porque o material dela Eu tô vendo aqui É diferente, tá? R$55,00 R$55,00 Muito linda Escrito Feliz Natal Todo dourado Muito bonito Aí aqui tem outras coisas, né? Tem esses Esses enfeites aqui R$8,99 Outra guirlandinha Toda dourada Essa, ó Sem preço Tá sem preço Tá sem preço Essa aqui Tem essas coisinhas Pra pendurar na árvore Ou Onde você quiser, né? Ele acende Acho que tá sem bateria aqui Mas eles acendem Que bonitinho R$10,99 Esses enfeitezinhos aqui Cadão? Tem uma árvore de Natal Pequenininha aqui Será que tem preço? Não tem preço Tá de graça Quem der, né? Lacinho R$10,00 o laço Ó, tem rose gold também Olha esse Papai Noel Que fofo Ai Vou pegar Que bonitinho, né? R$95,00 É, tem um outro aqui Minha amiga tá me ajudando aqui, ó Ela é minha amiga de infanta Do ensino fundamental, né? Foi, da sexta série Sexta série Muito tempo de amizade Ela se chama Dani também Eu veio me acompanhar hoje Ela mora por aqui Aí ela tá me ajudando aqui, ó Nossa, olha a árvore Toda vermelha Olha, ela é toda vermelha Diferente, né? Eu nunca tinha visto Só tem outra árvore Diferentona aqui Árvore de arco-íris Toda colorida E tem aquela azul A azul eu sempre vejo Essa colorida Vamos ver o preço dela? Ela tá R$899,99 R$900,00 Ai, que bonitinho isso aqui R$50,00 Enfeites Que coisa linda Não consigo nem ver o preço Mas é muito bonito É Tem umas Travessas aqui, ó Uns pratos aqui Pra usar na festa De Natal Que vai ser só em casa mesmo Porque não pode fazer Aglomeração Hum, que bonitinho Deixa eu pegar Bonitinho esse Não é tema de Natal só, né? Esse daqui dá pra usar Natal e Ano Novo Aí tem travessa R$6,99 R$9,99 Essa daqui é maior, ó Olha, essa é a cara do Papai Noel Essa daqui tá R$9,99 É tudo de plástico, tá? Tem de estreirinha R$8,99 Tem velas Que linda essa luva Essa não tem preço Mas é muito bonito Amo vela Eu acho tão lindo Legal Jantar está na mesa R$10,99 Ai, que foco Esse aqui é de cerâmica Olha, que lindo Muito bonito R$30,00 ele Olha, gente Essa árvore branca aqui Bem grandona Tá barata ela R$150,00 Bem mais barata que as outras Quantos metros ela tem? Dois Dois metros e dez A dourada já tá R$350,00, viu? Que lindo Um balão de Papai Noel Baratinho Nossa Mais caro que a árvore Você põe só ele Na sua decoração E já tá falido Daqui é só a ostentação É Só pros ricos R$6,90 Essa árvore Esse Papai Noel De balão Será que o balão sobe? Acho que não Devia subir, né? Por esse preço Tem várias bolinhas aqui De Natal R$5,00 R$3,99 Essa aqui Tem várias Olha, de borboleta Que bonitinha Bonitinha Mas varinha tá diferente É Era mais brilhosa Agora tá mais assim Tá mais diferente mesmo Tá Estão inventando um pouco mais É Acho que é feltro Essa aqui Ali tem as mais normais, ó As mais comuns, ó R$4,50 Com seis Dourada Essa é linda Com glitter Ó Tem a fosca Glitter E brilho Essa aqui Tá R$8,99 Com seis, tá? Gente Vim finalizar esse vídeo Pra vocês Esqueci de finalizar Lá na loja Mas vou finalizar Eu ia gravar Só no Amigão Só que aí Eu percebi Que eu postei Um vídeo do Amigão Acho que semana passada, né? E Tá muito recente As coisas são muito parecidas Então eu acabei gravando Achadinhos em mais de uma loja Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o like Se inscreve aqui no canal E ativa o sininho Pra você não perder Os próximos vídeos, tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau